A Movemais é uma empresa de meio de pagamento eletrônico de pedágio. Estamos presentes em 100% dos estados com vias pedagiadas do Brasil. Possuímos o melhor suporte do segmento, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Tecnologia que gera soluções reais. Possuímos uma ferramenta de fácil integração via API, simplificando e otimizando custos nos processos de gerenciamento. A Movemais oferece planos para pessoa física e jurídica, com soluções específicas para cada perfil de negócio, segurança, controle e tranquilidade financeira para a sua empresa. Nos planos frota, estradeiro e controle. No Vale Pedágio Eletrônico temos a Rota Flex. Os créditos são lançados diretamente no TAG. Opções de plano pré-pago automático ou manual para você e sua família. Além de todas essas vantagens, na Movemais o seu saldo não expira. Acesse nosso site ou fale agora com o nosso atendimento. Movemais. Mais tempo para o que te move.